Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Peço primeiramente aí quem já conhece nosso trabalho Já deixa o like aí pra dar aquela força Quem estiver conhecendo, também se apreciar, peço que se inscreva Hoje a gente tem aqui Lucas Bishop Pela Iron Studios na escala 1x10 Coladinha rápida na caixa arte Aqui seguindo o padrão Vamos ao unboxing Vamos começar aqui pela base Suponho que seja essa parte É bem sacado aqui Uma cômoda No meio aqui a destruição Talvez uma Uma escrivaninha Aparentemente quebrada Aqui com o abajur Detalhe aqui até do Puxador caído aqui Aqui as informações de costume O próprio O próprio Aqui o Trabuco dele Está bem feito Bem detalhado A mão esquerda A mão esquerda E aqui o Trabuco principal Severas respeitável Com, claro, a mão direita Está bem feito mesmo isso aqui Vamos montar E aqui já com o item Montado em sua configuração Final Pode observar com Mais calmo os detalhes Achei interessante Que ele está projetando O corpo para frente Essa passada aqui Que ele está dando Então Principalmente aqui A arma que já é De um tamanho Grande Grande Por causa dessa projeção Dependendo do ângulo Que você se aproxima Da figura Ela fica ainda Parece ainda Maior Fica mais evidente Novamente aí Chamando a atenção Para a base Essa aqui é apenas Uma parte da Mobília da mansão Assim aparenta Aqui de novo Um detalhezinho Do abajur Do puxador Um detalhe Detalhe legal Caprichado Uma escrivaninha Quebrada Parece Não está tapando Tudo aqui Mas dá para ter Uma ideia Vai As mãos Aqui são Presas Aquele sistema De ímãs Bem legal Aqui A energia Ele manipula A energia Ele direciona Absorve Por aí vai Não sei se absorve Bem É um personagem Também que eu não Me aprofundei muito Na história Fui conhecer Através da animação Lá dos anos 90 Não tenho História de origem Nos quadrinhos Nem nada Preciso até dar Uma caçada Nisso também Mas sempre gostei Sempre achei Um personagem interessante Por alternativo Sempre X-Men tem muito disso Aqui O rosto em si Eu acho que está Está ok Mas eu acho que não está 100% Olhando assim Ele não é que está mal esculpido Não é isso É que não Não lembra 100% Assim Para mim Para mim Na minha visão O personagem É uma representação Passa Tranquilo Mas não ficou Assim 100% Para mim Para mim Não sei Temos divergido de opiniões Com certeza Mas Não sei Poderia ser Melhor Na minha opinião Aqui um detalhe Também Ele vem Com essa segunda arma Que essa arma secundária Ela vem solta No unboxing E dá um certo Medo Aqui na hora De colocar Nesse coldre Ela entra Bem Bem travada Tem que tomar Assim Tomei bastante cuidado Com medo De danificá-la O resultado final Está aí Ficou Ficou tranquilo Questão de pintura Eu acho que está Está bem feitinho Detalhe das botas Aqui um pouco Quase Um azul mais vivo Está bem feito Bem esculpido Detalhes aqui Eu sinto de utilidades Também Cadeiras à parte Com detalhes Bem feitos Bem esculpidos Em alguns locais A tinta Dá aquela escapadinha Mas é Muito pouco É muito pouco É coisa que nem Dá para considerar Com detalhes Muito pequenos Nada que Sabone o item Como eu sempre digo Bem feito É Como eu disse Talvez o rosto Pudesse ter sido Ele está com mais pressão Também Sei lá Vai A gente Dá um desconto Mas Talvez ainda Pudesse ter sido Feito um pouquinho Mais capricho Aqui nesse rosto Mas eu não Assim Não tenho intenção De adquirir Outras versões Até vi por aí Que tem escala maior E por aí vai Mas o personagem em si Não tenho intenção Então essa representação 1 por 10 É que vai ficar Na minha coleção Também Acho que Está tranquilo Poderia ser mais barato Sim Como várias outras peças Colecionáveis no Brasil Inclusive os da Iron Mas É ter Fazer o que? Aquela comparação Eu trouxe outro Mutante do futuro Dado aqui É o Cable Futuros alternativos Por futuros alternativos Temos dois aqui Diferentes Eu acho Se eu tiver errado Se eles for no mesmo futuro Eu acredito que não Não sejam Mas como eu Peco muito Nessas viagens temporais E coisas do gênero do X-Men Qualquer coisa Podem corrigir Por favor E são São Dois mutantes Que vieram de futuros E O Cable também Tem alto trabuco Então Achei legal Comparar os dois Aqui o de Comic Con Acho que Até bate A escala Então é isso Espero que Tenham gostado Agradeço A todos Se é crítica Sugestão Dúvida Por favor Mandem E Até a próxima